Você é assim, você é o seu amor O que você é esse ponto em mim? Quero você entregar como eu Como é o seu caminho Meu amor, eu quero O que você é meu carinho O que você é meu carinho? O que você é meu carinho? O que você é meu carinho? Um Feels Do They Eu O que você é meu carinho O que você é meu carinho? E o que você é? O que você é meu carinho? E o que você é meu carinho? O estranho parede você Oлось de todo o sentido Eu sei que eu BP4 Tchau. 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 Tchau.